Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar como ficou a reforma da casinha das minhas bonecas Law Surprise E como vocês sabem, eu gosto muito de fazer quarto para minhas bonecas Que eu já fiz um vídeo mostrando o quarto das minhas bonecas Baby Alive E se você ainda não assistiu, vai estar aqui em cima nos cards E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para me acompanhar E clique em gostei para deixar já o seu like Bom pessoal, aqui é minha casa de LOL Bom, aqui tem a cozinha e a sala, como vocês já conhecem E aqui no quarto confete só mudou uma coisa, que é mais essa caminha para minha nova LOL Confete Oi pessoal Aqui temos o banheiro e aqui é a quarto das minhas Little Sisters Que praticamente não mudou nada, só essa cama aqui E agora eu vou mostrar para vocês a parte nova da casa Que é esse quarto aqui, que a parede ela é brilhante aqui Muito lindo E aqui gente, mais um quarto Que aqui na parede tem esses detalhes aqui, super lindos E aqui tem também essa varandinha aqui, super linda E aqui na parte de cima eu já coloquei algumas coisas de LOL aqui E aqui temos este guarda-roupa Aqui eu já coloquei bolsas e mais bolsas e óculos de sol Essas roupinhas aqui de LOL E agora eu vou colocar os móveis novos antes das minhas LOL chegarem E aqui tem essa mesinha aqui, super linda E aqui eu vou pôr esse livrinho E esse óculosinho aqui E essa daqui é a primeira caminha de glitter Ela é muito linda E essa daqui que ela é rosa E aqui temos os cerveceirinhos E aqui esse puffzinho aqui E agora vamos arrumar o quarto da minha LOL hair goals Então aqui eu vou pôr essa penteadeira aqui Essa cadeirinha E alguns acessórios Este abajur aqui Super fofo E esta é a caminha dela O travesseirinho E essa cadeirinha que já veio com ela Bom, agora vamos arrumar a varanda Tem esse puffzinho aqui Super fofinho e macio E tem aqui Essa mesinha Com o mesmo tecidinho das cadeiras E essa florzinha E agora vamos decorar esse último quarto Tem esse beliche aqui Essa caminha Tem mais uma caminha aqui Esses travesseiros pinks aqui E mais esses dois travesseirinhos branquinhos aqui Para o beliche E agora as LOLs estão chegando E vamos ver o que elas vão achar do quarto Amamos nosso quarto Então filha O que você achou do seu quarto? Não acredito Ele é muito lindo Obrigada mamãe E aqui é o quarto de vocês meninas Que lindo E aqui do lado do elevador É o parquinho Que já tem vídeo das minhas LOLs Brincando no parquinho Bom pessoal Agora eu vou mostrar a casinha Das minhas LOLs pets Porque eu não gosto só de fazer Quarto para as minhas bonecas Também gosto de fazer Quarto para as minhas pets E aqui é a casinha das minhas pets E cada uma tem a sua própria caninha E aqui é um espaço em que elas brincam Bom pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Deixem seus likes E tchau Até o próximo vídeo Tchau